A polícia prendeu no litoral piauiense, Raimundo Nonato, o Mona, suspeito de matar com um taco de sinuco um aposentado. Você lembra essa matéria que a gente passou ontem aqui, né? Wilder Moção traz a informação, tem mais detalhes na tela do pancadão, a máquina de fazer audiência. Balanço geral! O homem identificado por Raimundo Nonato, conhecido por Mona, suspeito de ter matado o aposentado João Batista durante uma partida de sinuca na região de Breginho, foi preso e colocado em liberdade minutos depois. De acordo com as informações, Mona, que estava sendo procurado pela polícia após ter matado João Batista, foi preso e foi conduzido para a delegacia da cidade de Luiz Correia pouco mais de 24 horas depois do crime. Devido a esse fato dele ter conseguido livrar o flagrante, o delegado acabou tendo que liberar o suspeito. Mona matou o aposentado durante uma partida de sinuca por causa de R$ 2,00, segundo o que foi relatado. Os dois começaram uma discussão, ele pegou o taco da sinuca e bateu contra a cabeça de João Batista, que ficou no chão. Mona já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, já cumpriu pena no sistema prisional na penitenciária mista de Parnaíba, de acordo com o delegado. Somente depois que chegar o mandado de prisão é que ele possa ser preso novamente. Rapaz, ei Leilane, Leilane, eu não entendo um negócio desse, eu sincero, eu não entendo. Você aí estudante, mestre, doutor em direito, você aí juiz, você é desembargador, não pode explicar, não vou entender. Como é que o cara matou outro? Tem provas, tudo, aí o cara vai preso. Passou o flagrante, né? Passou o flagrante. E aí solta o cara. Entendo isso. E aí o cara que roubou uma galinha, pulou lá e roubou a galinha, roubou 50 galinhas. Sim, pô. 10 galinhas, roubou 10 galinhas. Foi pego em flagrante e aí vai pra cadeia. Tá entendendo? Não, bota, ei, desce pra major César, vai pra gente saber o que é que vamos fazer depois. E esse aí não vai. Por quê? Passou o flagrante. Sim, e aí? E aí é lei. Sim, grande lei essa, viu? Grande lei. Que o cara que rouba a galinha fica preso e o que mata o cidadão não fica. Por conta do bendito, do tal de flagrante delito. Ah, acaba com isso aí, cara. Tinha que acabar. Olha, lei que não faz justiça. Que não serve pra nação, tem que tirar do livrão. Ah, qual é? Aí depois vocês ainda vêm querer explicar que isso é justiça? Ah, isso não é justiça não. Isso é burrice. 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 Burrice em todas as instâncias. Ah, mas é a que preconiza a lei. Tá errada, a lei tá errada. Tá errada. Consulte o povão. Consulte o povo. Aí você vai ver que realmente é uma lei que não tem nada a ver. Matou, meu amigo. Não, mas isso não implica que ele vai ser... Meu amigo, prende logo. Prende logo. Deixa preso. Nem que demore o julgamento. Tinha que acabar com esse negócio de flagrante delito para um crime bárbaro. Como esse aí que ia tirar a vida humana. Latrocínio, diabacoa. Não sei se latrocínio eu acho que não tem não. Não tem esse negócio de prisão flagrante delito não. Mas o crime comecei aí. Ó, vamos, rapaz. Soltou pra que diabo. Pode ser desgraça preso. Tirou foi a vida humana. Assassino. Matou com um taco de sinuca. Foi pouco? Foi nada. Imagina a dor aí pra família da pessoa que levou porrada até a mãe. A morte. Ele não é apelido. O apelido dele é Mona. E é? Estranho esse apelido aí. Mona Lisa é?